Música Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo Quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui gravando essa mensagem para o pastor Vicente Mariano Dizer pastor que de um lado estou triste, mas de outro também feliz Triste porque depois de 5 anos e meio de trabalho na nossa cidade de Autônia Aí pastoreando a igreja Assembleia de Deus O senhor nos deixa, mas também feliz Que sabendo que o senhor está indo cumprir uma missão Que Deus tem chamado para pastorear outro rebanho na cidade de Marechal Cândido Rondon E tenho certeza que esse é o papel do pastor de uma autoridade Quando é chamado, é chamado a cumprir uma missão Então gostaria de dizer que me sinto feliz Nesse período que estive trabalhando junto com o senhor Seja dentro da administração do município quanto prefeito Também fora dela quanto cidadão autoniense Fico feliz porque aprendi a admirá-lo Pela grande competência, pelo caráter, pela seriedade e honestidade Que conduziu todos os seus trabalhos E vejo que é isso que nós precisamos De pessoas dessa qualidade Então me sinto feliz de considerar o seu amigo E quero dizer que vou estar aqui na cidade de Autônia Torcendo pelo seu sucesso, pelo seu trabalho, pela sua missão Espero que Deus te abençoe a você, a toda a sua família Todo o seu trabalho na cidade de Marechal Cândido Rondon E digo aqui que estou de portas abertas, à disposição Quando precisar do amigo Amarildo, do prefeito Amarildo Estarei aqui à sua disposição Bem, hoje a gente se sentiu bastante emocionado com essa Vamos dizer assim, essas homenagens ao nosso querido pastor Vicente A gente se sentiu assim, alegre e triste ao mesmo tempo Porque vejamos o pastor que deixou tantas marcas em nosso município E hoje aqui a gente viu quantas pessoas se emocionando Não só os irmãos evangélicos Mas sim, todos nós que estivemos aqui hoje Vimos o trabalho que o pastor Vicente deixou em nosso município E a gente pede que Deus continue abençoando ele Que ele possa fazer esse brilhante trabalho que fez aqui em nossa cidade Fazendo lá também onde ele está indo Que é Marechal Cândido Rondon Então a gente está assim, bastante emocionado também Porque nós vamos perder Ou deixar de ter o pastor Vicente aqui conosco Mas tenho certeza que o trabalho dele irá continuar Lá onde ele estiver em Marechal Cândido Rondon Pastor, que Deus abençoe o senhor E que Deus possa estar iluminando cada vez mais Para continuar esse trabalho Esse trabalho de fé E trazendo esperança, amor Para toda a sua igreja Pastor Vicente Esse dia você havia comentado comigo Que nunca tinha participado de um culto de despedida Mas hoje eu estava lembrando que Paulo teve um momento de despedida E ele deixou uma cidade, deixou uma igreja E essa igreja teve grande comoção Tamanho Eram as marcas que Paulo havia deixado Naquela cidade, naquela igreja E hoje para aqui em outono não foi diferente Como o senhor vê essa manifestação de amor Desse povo Que foi tão marcado pela sua vida Eu aprendi ao longo dos anos Que respeito não se impõe Respeito se conquista Eu creio que a demonstração de carinho Dessa multidão de gente Desde o menor ao maior Desde a mais pequenidade Até os mais idosos Desde quem tem ministério E quem não tem Se deve pelo fato do respeito Que a gente conquistou desse povo Da mesma forma como a gente respeitava Era respeitado também Eu me surpreendi Por ver essa multidão de gente Autoridades Empresários Mas a grande participação do povo E todos De uma certa forma Assim com muitas lágrimas O que faz a gente ficar ainda mais Mais choroso Se existia essa palavra aí Mas eu entendo Ser um reconhecimento De um esforço feito em conjunto Para fazer uma grande obra aqui Pastor Vicente Conversando com algumas pessoas Ainda agora há pouco Fazendo algumas entrevistas Eu percebi que Alguns Mencionaram a ti Com a figura de pai Um líder forte Muitos Dizendo que não tiveram pai E que viram em ti um pai Eu creio que Essa é a A grande característica de Deus pai Que ele quer se manifestar O senhor também vê dessa forma? Sim, vejo Eu acho que essa é a maior necessidade De quem entra dentro de uma igreja A procura de Uma resposta Procura de paz Procura de uma vida diferenciada É encontrar Alguém Em que ele possa Se espelhar Ou ouvir conselhos Alguma coisa dessa natureza Uma das coisas mais gostosas Na vida da gente É quando a gente recebe O abraço da mãe Ou do pai O aconchego do colo Isso quando criança E isso a gente não perde É uma pena Que o ser humano Para de crescer E não tem como os pais Pegarem os filhos do colo Do mesmo jeito que pega Quando beber Porque o colo é muito bom O ombro é muito bom E muitas dessas pessoas Creio que a grande maioria Absoluta Quando entra numa igreja Entra no gabinete Procura a gente Para uma oração É porque ele precisa Encontrar um ombro Um colo Um abraço E entendo Ser essa a nossa missão Ser esse o nosso trabalho E eu pude ouvir também Muitos deles olhando pra mim Dizendo O senhor é um pai O senhor é um pai Isso me deixa muito honrado Creio que É o cumprimento Da minha missão O professor Vicente E também outra marca Que eu vi Foi pessoas dizendo Olha Ele acreditou em mim Né E há pouco também Quando eu falava contigo Quando Você já expressou Algumas vezes Sobre a minha vida Me dando esperança Me dando Uma perspectiva De ministério Eu sei que isso Trouxe que muitas vidas Que estavam aqui ainda Sem muita perspectiva Mudaram Isso começou contigo Ou seja Deus olhando pra ti Dizendo que você tem valor Ah sem dúvida Eu pus no meu coração Que Se um dia dependesse de mim Eu faria pelos outros O que nunca ninguém fez Por mim Sou nascido num berço evangélico Cresci dentro da igreja Mas eu tive que lutar Para conquistar o meu espaço Por conta de muitas lideranças Que sempre olhavam Como ainda hoje Olham Ah esse é menino Se eu vi nascer E existe um certo Desprezo Uma discriminação Dessa forma E eu sempre dizia Que se um dia Dependesse de mim Eu faria pelos outros O que eu não tive E isso é fato Eu estou publicamente Aqui dizendo Pra você Que o que eu faço Pelos meninos Pelos meus companheiros De ministério Por obreiros É o que nunca ninguém fez Por mim Nunca ninguém fez Então eu Se precisar chamar atenção Oriento Ensino Não guardo nada Pra mim O que eu posso Eu passo Porque eu olho Porque eu olho pra Bíblia E vejo Que Elias E o Eliseu Que Moisés E a Josué E Jesus E os discípulos E eu acredito Que eu preciso Também formar Deixar uma marca Pra alguém Amanhã ou depois Dizer Os meus passos São como Do pastor Vicente Então eu faço Por eles O que não fizeram Por mim Faço com muito prazer O seu ministério Em Autônia Eu creio que ele Foi além Das barreiras Da igreja Ele avançou Na própria sociedade Porque a sociedade Hoje Reconhece Esse ministério Quando passa aqui Por essa rua E vê a edificação Que foi feita Quando começa a perceber Quantos membros Cresceram Quantos membros Prosperaram Essa marca Na cidade O que é Hoje Receber aqui No seu culto Despedida O prefeito O vice-prefeito O presidente Da câmara Empresários Aqui representando A cidade De Autônia Isso tem Um Algo Especial Ou seja Deus Ele está Interessado Além Da igreja Ele está Interessado Em todas as pessoas Eu acho que Essa é a maior função Da igreja O que aconteceu Com a Autônia O que está acontecendo Nesse momento E aconteceu É a suprema tarefa Da igreja A igreja Foi plantada Na terra Para ser bênção Então eu sempre Ensinei o meu povo Aqui De que a nossa igreja Não pode ser mais Um prédio Em Autônia Não pode ser mais Um CNPJ Na Receita Federal Nós temos que ser bênção Hoje eu estava Saindo pela manhã E uma senhora De uma outra Denominação evangélica Muito restrita Ela me parou E disse Pastor O senhor está Indo embora daqui Eu disse Estou Eu moro nessa cidade Desde que fundou Eu nunca vi acontecer O que aconteceu No tempo Que o senhor Estava aqui Eu entendi Ali naquele momento E depois Andando pela rua O reconhecimento Da sociedade Hoje olhando Para a igreja Não só Para a Assembleia De Deus Mas para as igrejas Eu penso Que nós conseguimos Resgatar O respeito Dos evangélicos Em Autônia E não apenas Para a igreja Assembleia De Deus Porque fora Dessas quatro paredes Eu não represento Só a Assembleia De Deus Representa a igreja De Cristo E Autônia Pode entender Pode conhecer Existe um Deus As coisas São diferentes Então eu penso Que a igreja Ela tem essa função Nobre De abençoar E aqui ficou claro Isso Eu sou Vicente Como imprensa Com esse trabalho Que a gente desenvolve Na rede de portais Amirios A gente fica Olhando para as coisas E o que me chama A atenção É que Autônia Teve uma fundação Especial e particular Ela foi fundada Por missionários Evangélicos Que compraram Esse pedaço De terra Quando ainda Estavam nos Estados Unidos E vieram para cá E plantaram Uma cidade Fundaram uma cidade E trouxeram A palavra de Deus Quando o senhor Dava testemunho Hoje Falando que cada Pregador Que veio para cá Quer voltar Que cada cantor Que veio para cá Quer voltar É um sinal É um sinal De que realmente Deus Tem uma marca Especial sobre Autônia E esse avivamento Está voltando Para a cidade Eu não tenho Dúvida disso Irmão Nelson Eu até acredito Que o fato De ela ter sido Fundada Por missionários E de repente Ela ter sido Entregue Às mãos Do mundo Espiritual Do mal Porque não tem Outra explicação Um trono Algo entronizado Para sufocar A igreja de Cristo Aqui Talvez se deve A falta de união Se deve A falta de respeito Entre companheiros E a gente Enfrentou muitas barreiras Aqui no início Por causa disso Cada um querendo Ter a sua igreja Em seu cantinho E eu não estou Pregando Fazendo uma apologia Aqui É uma união Cada um tem Sua ideologia A união que eu falo É a união de ideias De oração De representatividade Mas eu penso Que Deus Tinha um projeto Em Autônia E as mãos dele Estavam direcionadas Para Autônia E ele me deu a honra De estar aqui Para viver Esse momento Como eu disse Há pouco Autônia Resgatou o respeito Esse período Resgatou o respeito Para os evangélicos Isso é notório Então eu acredito Que sim Chegou um tempo Em que as pessoas Vão começar a olhar Para as igrejas evangélicas De uma forma diferente Você é testemunha De que nos últimos dias Nós estamos tendo Uma enxurrada De pessoas Em busca da igreja Sinal de que as pessoas De fato Estão em busca Daquilo que Opa Encontramos Então acredito sim Que chegou o tempo Desse avivamento Sua raridade Sua raridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus com você Você é um espelho Que reflete A imagem do Senhor Não chore se o mundo Ainda não notou Já é